Até pegando um gancho disso aí, Wagner, que você falou, eu tenho trabalhado muito com startups ultimamente, nos últimos meses, e o que eu tenho, assim, sincronizado com as startups e dado essa preocupação, muito linkado com o que você falou, é startups que estão early stage ainda, que precisam se provar, mostrar que aquilo que eles estão propondo a fazer vão para o mercado, eles precisam de muito delivery, mas não precisa ser nada rebuscado, mas precisa ter uma frequência muito alta de deploy, porque está experimentando, testando com clientes, etc. Mas o que eu tenho percebido é que muitos startups, quando chega naquele nível, já entrou em operação, já tem uma quantidade X de clientes, tem zero de observabilidade, elas não se preocuparam muito no começo, ok, você precisa mais de delivery mesmo, se a gente dividir em dois blocos aqui de tecnologias, práticas para delivery, práticas para produção, para observabilidade, mas a partir dali de operação, elas vão deixando a observabilidade mais para frente, a gente chega no nível de tração e já partindo para um scale-up, tem zero observabilidade, ou então observabilidade muito baixa, e aí não consegue nem atender as features novas, porque... Então, eu estou pegando muitos cenários que estão postergando a observabilidade, então já está no modelo lá na frente de... assim, já passou muito tempo de operação, já está no modelo de scale-up, já tracionou e não tem observabilidade, o time está lotado de incidentes, então ele já não consegue mais nem atuar, principalmente quando é startup, é end-to-end, o cara está fazendo tudo, ele cuida também de produção, é muito difícil, tem uma empresa pequena que tem operação separada, existe e às vezes é uma ou duas pessoas no máximo, não dá nem para chamar de time, então o time todo sempre está fazendo isso tudo, só que ela não tem observabilidade nenhuma. Vocês passaram isso durante a Vind, ou você teve essa preocupação, ou faria diferente? Acho que eu faria diferente, sim, tipo, acho que a gente demorou um tempo, assim, para ter uma noção do que estava acontecendo dentro da aplicação, né, nível APM, né, de monitoramento de aplicação, produção, isso é algo que talvez a gente poderia ter feito um pouco mais cedo, porque se cobrou um preço depois, né, as coisas começaram a ficar grandes, com muito uso, tal, difícil de mexer, então talvez teria mexido nisso, mas acho que a adoção de observabilidade, tal, de técnicas em geral, acho que tem que vir o estalo de adoção, quando aquilo começa a te impedir, começa a doer, né, ou que pelo menos aquilo já está dando um indicativo que vai doer bastante, porque, por exemplo, fazer uma, um super esquema, né, de observabilidade, tal, um monitoramento super na unha de tudo que está acontecendo logo no começo, sendo que a infraestrutura, o código que você fez, ele é mais ou menos descartável, né, acaba sendo desperdício, mas a partir do momento que aquilo está te impedindo, né, de crescer, é o momento de agir, eu acredito, porque senão você vai gerando ali um passivo técnico muito grande, vai ficando cada vez maior, e aí tem que, tipo, o custo de parar, né, o custo de oportunidade que você perde, né, desculpa, o custo de oportunidade que você acaba pagando por parar mais para frente, acaba sendo, sei lá, dez vezes maior do que quando você percebeu que aquilo poderia ser um problema, né, você disse, né, que tem no início, né, tem aquela coisa de delivery, de entregar, chipar código, entrega, 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 tal, e se espera isso mesmo no começo, né, é totalmente esperado, mas em um momento isso tem que atingir um nível que seja mais equilibrado, né, com qualidade. O problema é que se a gente não olha para isso, se a gente, tipo, entrega, 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 tipo, sei lá, por muito tempo, muito mais do que deveria ser o correto, chega a um ponto de parar, né, tipo, a entrega para, porque a gente não consegue mais se mexer, né, tipo, as engrenagens, elas estão há tanto tempo sem óleo que elas derretem, né, e acho que é muito comum isso acontecer, a empresa, principalmente ali que tem um, dois anos, tal, ela se vem ali num macarrão de código, não estou entendendo o que está acontecendo, tipo, a infraestrutura toda feita manualmente, tá, ninguém mais sabe por que que está, o que que está feito, porque não tem nada documentado, o que existe é o que está configurado na Amazon, por exemplo, né, então acho que tem que, o certo, né, seria perceber quando essas coisas começam a afetar a capacidade de entregar, né, e perceber que sim, você tem que abrir mão, né, da capacidade de entrega em algum momento, né, só que se você não faz isso, o preço vem mais pesado depois, esse custo vem muito mais alto ao ponto de parar, impedir, né, que você prossiga, e a empresa, tipo, imagina, ela está numa etapa ali, tipo, de quase se tornando uma skill up, tipo, já, pô, o market fit já está certinho, tal, em vez de ela ter 200 clientes, ela começa a atender mil, e aí tudo para, ela precisa, agora que é a hora dela realmente contratar equipe, crescer, receber investimento, ela tem que parar para fazer uma reescrita completa, né, da plataforma, já vi isso acontecendo já algumas vezes também, é triste, né, porque a empresa perde o timing ali de crescimento, então acho que o correto seria ficar de olho desde o começo, né, em tudo, é fazer opções, né, fazer, tomar decisões conscientes sobre qualidade, observabilidade e tal, para que as coisas não fiquem tarde demais para fazer, né, para que você consiga, tipo, ir dirigindo, né, a tecnologia da empresa, dando pequenos toques no volante, né, não dar guinadas bruscas, né, tipo, por exemplo, fazer uma reescrita e tal, porque é muito traumático para a empresa toda, né, a própria gente fez uma reescrita, tipo, a gente acabou fazendo uma reescrita menos de um ano depois do primeiro, no menos de um ano depois da fundação da empresa, a gente teve que fazer uma reescrita, e foi super dolorido fazer isso, né, porque teve que rodar duas versões do sistema em paralelo, tal, por muito tempo, então é sempre, é sempre problemático e trabalhoso, né, no nosso caso lá acabou, acabou dando certo, foi uma boa decisão fazer isso, mas a gente poderia ter tomado outras decisões diferentes que não precisaria chegar nesse ponto de ter que reescrever algo que já estava já em produção, algo que já era para ser o definitivo, a gente já teve que reescrever, né, isso foi um problema que tomou muito do nosso tempo ali no começo, né, mais ou menos em 2014, 2014, tipo, que foi no primeiro, do zero até o primeiro ano da Vindy, né. E, para que, né, assim, até nessa experiência tua, né, de criar um produto no mercado financeiro, né, uma fintech, e na prática, quanto mais a gente tem a conexão com finanças, né, com dinheiro real, mais isso se torna um alvo, né, para ataques, para a gente tentando fraude e eventualmente até hackear alguma camada da tua aplicação, e a gente, historicamente, vê muitas empresas deixando o problema tomar realmente um tamanho relativamente grande, né, você chega naquele nível de sucesso um pouco maior, né, e aí tenta fazer pen-test, tenta fazer coisas caixa preta que vão tentar dar uma visão se tá ok, não tá ok, e, de repente, talvez tarde demais, né, de repente tem tanta entropia ali, toda dificuldade de mexer, que se torna complicado. Você que já trabalhou nesse contexto, né, PCI, várias regras regulatórias ali, formais, e que tá num contexto inserido, né, transação financeira e tudo, o que hoje você recomendaria para alguém que quer criar um produto que talvez seja oportuno aí para ataques, né, para fraudadores e tal, como que você, olhando aí a tua experiência, faria com um produto que, no sucesso, né, vai ser bastante alvo de ataques, alvo de fraudes, como que você consegue colocar essa questão da segurança o mais cedo possível no processo, né, o que que, também sem fazer aquele negócio overkill, né, antes da empresa ser valiosa, ter tração, também não tem nem o que segurar ali, né, você não vai ser interessante para ninguém, né, mas esse equilíbrio, né, isso é a tua experiência de ser mais sofisticado à medida que o problema vai crescendo, vai doendo, só que segurança, às vezes, se você, dependendo do produto, né, eu lembro que a gente trabalhou com o pessoal do Guia Bolso bem no começo da empresa, a gente não monetizava ainda, a gente falou, cara, uma empresa como essa, né, que manipula extrato bancário, etc e tal, se ela não tomar muito, muito cuidado com a segurança, ela nunca vai rentabilizar nada, porque a credibilidade acaba, né, então esse aspecto da confiança, você fazer um produto que seja, de fato, inconfiável e que não vai trazer uma surpresa como dados vazando lá na frente ou nenhuma transação eventualmente sendo fraudada, né, o que que você recomenda como equilíbrio ótico, né, entre não fazer engenharia demais, mas nem deixar esse aspecto da segurança em segundo plano e depois se arrepender, né, como que você lidaria com esse equilíbrio num novo empreendimento que você fosse trabalhar, por exemplo? É, isso é, é muito difícil essa pergunta, é extremamente complexo, porque segurança, segurança é diferente de qualidade de software em geral, né, tipo qualidade de arquitetura tal, de teste, por exemplo, na qualidade simples, se você deixa de investir nisso, aos poucos a sua capacidade de entregar vai parando, você vai tendo problemas ali de downtime, por exemplo, né, então as coisas vão mostrando sinais ao longo do tempo, né, tipo, e você vai percebendo e você consegue, tipo, agir. Já segurança é um negócio muito complicado, porque se você não investe, assim, a qualquer momento pode acontecer, você tá, sofre o risco, né, sempre de sofrer um ataque, uma exposição de dados, né, e isso não tem o mesmo impacto, por exemplo, de um downtime, né, é muito maior, porque igual você falou, tipo, afeta toda a credibilidade da empresa, pode botar tudo a perder, né, é muito grave esse tipo de coisa, e não tem, né, tipo, eu vou fazer um software, tipo, com 50% de segurança, né, tipo, eu vou investir um pouquinho de segurança aqui só pra eu investir, igual tem, por exemplo, outras partes do sistema, você pode fazer isso, né, você pode, por exemplo, investir pouco em design, em UX, pagar o preço disso, né, e depois correr atrás, né, segurança não tem muito como isso, porque é igual, sei lá, você tem um terreno, você vai cercar o terreno e você cerca só uma parte da frente, todo o resto fica descoberto, né, acaba sendo meio injusto, né, tipo, você acabar lidando com segurança no começo da startup, é muito difícil, e talvez, assim, o que eu poderia dizer que foi uma experiência nossa na Vind, a gente olhou pra segurança desde o começo, né, a gente contratou ali a nossa rede de segurança antes de completar o primeiro ano da empresa, então acho que isso foi super, foi uma atitude muito legal, que provavelmente eu repito isso em outros lugares que eu for, se eu for empreender de novo, né, que isso acaba embutindo segurança na cabeça das pessoas, independente da área, né, porque quando a gente fala de segurança, não é só em software, né, em todos os processos da empresa e tudo mais, e isso tem que fazer parte ali da cultura da empresa, então contratar a pessoa ou ter ali designado responsáveis pra isso desde o começo, acho que é uma das melhores estratégias, né. Agora, com relação ao desenvolvimento de software, né, tem coisas baratas que a gente pode fazer desde o começo que já ajudam muito, né, por exemplo, linters ali de código, coisas que verificam automaticamente a presença de, tipo, de erros básicos, né, tipo a SQL Injection, ou XSS e tal, tem várias ferramentas gratuitas que você consegue acoplar ali no seu GitHub, no seu pipeline, que conseguem pelo menos evitar esse tipo de coisa que são, acho que, os erros mais gritantes, né, em termos de desenvolvimento de software. Tem, lógico, outros erros um pouco mais complicados também que o lintern não pega, né, por exemplo, referenciação de objeto, igual assim, você não define um escopo pro acesso daquele registro no banco de dados, né, então você consegue fazer, o pessoal chama de escalonamento de acesso horizontal, né, você consegue acessar o dado de um cliente e com o mesmo acesso consegue acessar o dado de outro cliente também, que em teoria você não deveria ter acesso, né. Diferente do escalonamento de acesso vertical, que é, ah, eu sou um usuário comum, eu tenho um super admin aqui que eu consigo escalonar, então tem outros tipos de vulnerabilidades em código que esse tipo de ferramenta não pega, mas pelo menos evitando o básico, né, e mantendo o software sempre atualizado, acho que isso seria uma segunda dica, né, sempre se descobre vulnerabilidade em todo tipo de software, né, framework, servidor HTTP, sistema operacional e tal, e muito, né, muitos dos ataques que são feitos aí na internet são scans automatizados que estão procurando ali aquela versão específica de software que ninguém aplicou o patch ainda, né, então tá de olho nisso, né, nas vulnerabilidades, tá sempre com as versões mais atualizadas, né, ou pelo menos não precisa tá no, por exemplo, vou falar do Rails, né, não precisa tá no Rails 6, no 7, sei lá, tipo, você pode tá ali numa versão anterior, no 5, por exemplo, que tenha, esteja ainda suportando os fixes de segurança, né, porque tem isso também no lançamento, né, de bibliotecas, de linguagem frameworks, né, tem as versões mais novas e as versões antigas ainda, dependendo do número da versão, ainda recebem atualizações de segurança, então, tá minimamente dentro dessas versões que ainda estão recebendo atualizações. E se manter esse, essa cultura, né, de manter as coisas atualizadas, de estar de olho nas vulnerabilidades através também de ferramentas automatizadas, né, é legal porque o GitHub, ele tem isso agora também, né, eu não sei, eu não sei do GitLab e tal, porque eu não usei profissionalmente, mas eu sei que o GitHub, ele integra já coisas que analisam os seus pacotes que você tá usando no seu projeto, qualquer que seja a linguagem, e cruza isso com o CVE, né, que são a, a, os registros, né, o banco de dados de vulnerabilidade, né, que, que, que se tem aí catalogado. Então, ele cruza isso e você consegue ter alertas, já conseguir atuar em cima, resolver, né, às vezes essa atualização acaba exigindo que você mude um pedaço do código também, porque tem uma breaking change ali na, na biblioteca, né, que, que vai te exigir, é, corrigir alguma coisa no seu sistema, mas manter tudo atualizado é uma, é uma excelente prática que não é tão custosa assim, né, no começo da empresa, porque se você começou ali com, com stack, você vai, lógico, começar já com, com as últimas versões, só que assim, vai passar um mês, dois, vai desatualizando, né, normal, o, sai atualização de segurança praticamente todo dia no, na, na Amazon, né, por exemplo, tem um site ali de, é, da Amazon que ela mostra os fixos de segurança dentro do Amazon Linux, né, então praticamente todo dia ali tem alguma coisa nova, todo mês, toda semana, então, tá de olho nisso, é, criar formas, né, que você consiga atualizar o software, as bibliotecas que você tá usando de maneira mais rápida, não precisa ser automatizado, né, o GitHub tem ferramentas até de pull request automatizado pra atualizar a versão, mas não precisa ser necessariamente assim, né, pode ser um pouco, um pouco mais manual no começo, e, é, deixa, acho que uma terceira coisa, né, eu falei a primeira ter ferramentas pra, pra olhar código, análise de código estática, né, que o pessoal chama, aí tem a análise também estática, só que de versão de, de sistema, de, de sistema operacional, de linguagem e tudo mais, uma terceira coisa que eu acho que é bem importante também, não custa muito caro, é conscientizar a equipe de desenvolvimento, né, treinar ela, né, acho que tem coisas também que não são muito caras de fazer, né, que dá pra elevar o nível de conscientização da equipe, por exemplo, uma coisa que eu achei muito legal que a gente fez na Vindy, o PCI, ele obriga que tenha um treinamento de segurança para as equipes, né, esse treinamento pode ser algo mega enlatado, tal, o PCI só exige que você tem uma assinatura lá, né, só que, tipo, o que que é legal fazer? É criar um conteúdo que realmente seja absorvido ali pela equipe de desenvolvimento, e, e, e as pessoas absorvem, né, isso aí é, é pedagogia, andragogia na prática, né, tipo, as pessoas absorvem quando elas realmente praticam aquilo, então a gente fez ali, depois de um treinamento, a gente fez um, um esquema de capture the flag, né, se vocês conhecem, né, é uma prática bem legal ali em eventos de segurança, né, e a gente fez um capture the flag em cima do nosso treinamento de segurança com a aplicação do Rails, né, que é o framework que a gente, que a gente utiliza lá, né, utilizava, né, não posso falar no presente porque eu não tô mais lá, né, mas, é, e foi muito legal porque a equipe, a equipe tentou explorar, né, ela era, ganhava pontos, né, tentando explorar a vulnerabilidade de um sistema com, com framework parecido, né, do que, do que a gente tava utilizando lá em produção, então isso criou neles ali o, a, aquele, o pensamento, né, de falar assim, caramba, né, tipo, não é tão difícil assim explorar a vulnerabilidade, né, uma coisa que não tá na mão só de aquelas pessoas que usam touca, né, e usam o computador de máscara, né, aquele estereótipo lá de hacker, qualquer um pode, pode fazer isso, né, tendo conhecimento, então criar essas, essas iniciativas, né, que mantém a, 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 o, a conscientização, né, de segurança acesa, é, não só, tipo, como eu falei, né, com o e-mail, com, tipo, comunicado simples, a gente tem que ser, eu acredito que tem que ser coisas mais criativas, né, que, é, façam ali o pessoal pensar, é, faça se lembrar daquilo o tempo todo, é, que tenha, por exemplo, já vi empresas já que, que vendem serviço de, é, que eles convidam atores pra, foi no escritório, agora não tem mais escritório, né, mas imagina quando a gente vai de volta, né, eles convidam atores pra fazer encenação ali de phishing, sabe, então vem um, um capitão gancho, vem uma sereia, tal, super divertido, achei super legal, assim, é, é meio, eu já vi, eu já vi uma vez uma, uma solução, é, de phishing educativo, e bem interessante, cara, porque assim, você pega, na prática, né, alguém que tá preocupado com a segurança, implanta uma solução na empresa, né, passa, olha, as equipes são essas aqui, os e-mails são assim, a equipe não fica sabendo, né, que, que existe alguma coisa acontecendo ali, é meio que um laboratório educativo, né, e aí tentam, né, via fluxo de e-mail, via os canais normais que a empresa já tem, via mensagem da rede social, etc, e tal, tentam levar um profissional a tomar uma decisão errada por algum processo ali. Teve uma vez que isso, eu ouvi, eu conheci o cara que era um empreendedor que criou a solução, e ele falou que eles conseguiram, nesse contexto aí, que um cara operacional de uma empresa de tecnologia, alterasse uma entrada de DNS da empresa, pra teoricamente corrigir algum problema, porque tava fora o site pra algum lugar do Brasil, alguma coisa assim, cara, o cara conseguiu alterar a entrada de DNS, uma entrada-chave lá, e algum site dentro daquela empresa começou a apontar pra um outro conteúdo, tipo pornográfico, alguma coisa assim, bem, e foi, cara, phishing, educativo, e vê que, assim, a empresa, pra conscientizar, ela contratou um phishing educativo, e isso é legal, porque, assim, você consegue fazer aquilo ali, a princípio, com um dano controlado, né, e isso, na prática, reverbera muito a outra empresa, fala, putz, ó, aquele cara ali, ó, vacilou. É, tem que ter um cuidado com isso, assim, que eu já fiz isso já, tipo, algumas vezes de mandar essas campanhas de phishing interno e tal, mas eu vi um dos exemplos recentes, né, que eu falei assim, caramba, né, tipo, acho que o pessoal pegou pesado, por exemplo, teve uma empresa, que até ficou bem popular essa história, é, fez um phishing interno falando assim, ó, tem vacina pra coronavírus, chegou na empresa, se cadastre aqui pra receber a vacina, porra, tipo, de um monte de gente caiu, né, no negócio, mas, assim, é, acho que é sensível mexer com coisas assim, por exemplo, outra empresa, ah, você ganhou um bônus do, do, é, você ganhou um bônus pra, sei lá, do, pra montar seu escritório home office em casa, já aconteceu isso com uma empresa que fez um phishing educativo também, e aí o funcionário vai lá, ele vê, né, que foi phishing, além de ter a frustração de ter caído, né, no negócio, ainda se frustra, frustra pra achar que era um benefício real da empresa também, né, então eu fiquei, eu fiquei, é, tem que, assim, tem que tomar um, eu acredito, né, que tem que se tomar um cuidado também, porque é, a pessoa fica se sentindo mal depois, né, tipo, ela pode se sentir mal, tipo, ficar meio, tipo, caramba, né, só, caiu no negócio ainda, achei que, achei que ia ganhar a vacina do, do, do coronavírus, né, que foi o caso de uma empresa aí que fez isso, acaba sendo até um pouco cruel também, né, então, acho que a ideia é muito boa, né, de, de treinar essas coisas, mas que sejam, tipo, que tenha ali um, um fundo ali de, é, não ser cruel, né, porque. É, inofensivo, lembrando assim, né, é, tentar uma coisa mais inofensiva, tal, acho que cabe, né, agora, falar pra pessoa assim, ah, você ganhou um bônus de não sei o que, você, sei lá, o pessoal vai se animar e, poxa, né, não, tudo bem que o pessoal de fora não vai ter dó, né, tipo, o pessoal que realmente tá fazendo um phishing e tal não vai ter dó, mas acho que dá pra ter um equilíbrio ali melhor no, na, na mensagem, né, que, que tá passando, né, que às vezes pode, pode acabar passando uma mensagem errada, né, pra, pros funcionários, né, da empresa e tal, mas de qualquer forma, acho que são estratégias válidas também, né, acho que a educação, eu sempre falava isso lá na, na Vinde, lá pra equipe de segurança, né, tipo, acho que tem que ser, educação e segurança tem que ser uma coisa criativa, porque se ficar repetindo mais do mesmo, aquilo vira automático e ninguém mais, é, vai prestar atenção, então, é ser criativo, fazer competições, fazer brincadeiras, tal, sempre tentando fazer que seja saudável, né, teve um caso na Vinde que a gente fez, é muito, é muito legal, a gente fez uma competição lá, é, só que acabou, onde um, não tinha que, ganhava pontos por apontar, é, inconsistência ali de segurança do colega ali, né, tipo, ah, deixou com dor destravado e tal, ganhava pontos, né, só que isso gerou a revolta ali, porque o pessoal ficou muito competitivo naquele negócio, é, começaram a, a discutir as regras da coisa e tal, e foi difícil, tipo, a gente, é, abriu uma caixinha de Pandora ali da competitividade, acho que eu não sabia que o pessoal tinha, não, viu, então, tem que ser criativo, mas também tem que tomar um pouco de, de cuidado também com, com os sentimentos que você vai despertar, né, na, na, na equipe também. Com certeza. Então, bacana, isso que você comentou, é, até, aproveitando aí a minha data de nascimento antiga, nós já tenho uma experiência com, com alguns desses temas e, e linkando isso que você falou, práticas e preocupações de segurança, com algumas práticas de, parte do aumento, parte de operação, mas que são práticas às vezes abandonadas, né, isso que você comentou, de, por exemplo, manter o versionamento, ela tem muita gente que, por incrível que pareça, não cuida do versionamento da forma adequada, não sabe nem versionar software direito, claro, tem as versões das suas próprias aplicações, tem as dependências também, teve um caso que eu, até o meu fom participou dessa comigo, a gente foi numa empresa que tinha muita dificuldade de momento só que ela tava, cara, muita coisa acontecendo, muito bug em produção, etc e tal, e ela usava lá, JavaScript, um desses frameworks de mercado SPA, né, que o pessoal cria uma aplicação de tática e coloca por aí, e eles tinham um conceito, né, de dependências barradons da clorinha. Tipo, não era exatamente, né, um addon, era, tinha coisa que era simplesmente um pedaço de código que você tentava reusar, e, cara, aquilo ali tava com muito problema de bug em produção, o cara corrigia, mas é aquele outro time que pegava, pegava a versão errada ainda e tal, e aí, começando, né, com o pessoal pra entender por que aquilo acontecia e tal, eu falei, cara, mas como é que você sabe qual que é a versão que tá estável e qual que não tá estável, né, por que que você de repente começa a marcar as versões aqui e tal, então o cara falou, não, não, a gente tá aplicando a seguinte abordagem, a gente vai versionar à medida que for ficando estável, etc e tal, eu pensei aquilo, falei, cara, eu acho que se você não versionar nunca vai ficar estável, porque você vai ficar sempre com o alvo móvel, né, com o negócio que você corrija aquilo, aí que a pouco o cara erra de novo, então esse ponto, né, de versionamento é super importante, gestão das dependências, e tem um negócio, né, eu comento também, né, que quando a gente saiu daquele ambiente super tradicional de data center, de IT, muita burocracia, uma infra mais estática, pro modelo de nuvem pública que é muito, muito dinâmico, você pode ter as coisas muito ali sendo reprovisionadas e tudo, você tem uma questão de você saber qual que é o seu inventário de aplicações de serviços, o que que depende do que, né, qual versão que depende, às vezes você tem, atualiza a biblioteca do Rails, por exemplo, e quebra a conexão com aquela tua versão do banco de dados que eventualmente mudou também, né, que essa questão do versionamento é um ponto que o pessoal faz muito pouco, né, e acho que isso quebra bastante, e aí juntando, né, com a minha praia, né, do DevOps, do SRE e tudo, tem duas práticas que são bastante recomendadas, né, no mundo atual, e que lidam bem com essa recomendação que você trouxe, né, que é manter atualizado, fazer tudo certinho, que não é o da infra como código, né, se você precisar manter um parque de servidores, aplicações atualizados, se você fazer isso manualmente, isso vai ser muito difícil, vai doer bastante, né, então, se você tem alguma coisa que você quer manter atualizado e talvez envolva reprovisionar, de repente, rodar um deploy só pra atualizar as bibliotecas, por exemplo, é muito mais fácil você ter uma receita, né, que provisiona aquilo ali de forma completa, você entrega um runtime preparado, né, pra aquela aplicação rodar e isso aí, facilita que você se mantém atualizado, porque senão, no caso contrário, fica muito difícil você lidar com a velocidade que as coisas mudam, então esse é um ponto, e outro, né, nesse contexto da segurança, as coisas são muito, né, enfim, eventualmente alvo de ataque, você pode ter, se você usa, por exemplo, né, máquinas virtuais, hipoteticamente, e você tem, por exemplo, o time acessando alguma coisa pra amplo-go-shooting via SSH, essa porta SSH vai ter que estar aberta pra alguém, vai ter que ter, de repente, uma VPN ali que o cara vai ter que acessar, talvez sim, talvez não, isso acaba perdendo um pouco do controle, né, e uma das coisas que o pessoal criou, de alguns tempos pra cá, e que contém, né, por exemplo, se torna bem popular, é o conceito da infra-imutagem, né, que assim, beleza, mesmo que você eventualmente deixasse uma porta SSH aberta, não deveria ser necessário mais hoje, depois que você tem solução de log, etc., se você torna aquele sistema operacional imutável, né, ou seja, read-only, cara, não tem o que aquela pessoa possa fazer ali, né, tipo, não tem como ele injetar uma variável de ambiente, não tem como ele fazer nada, porque é read-only, não tem como fazer. Então, isso que você falou, né, mostra, por exemplo, de por que a gente tem, eventualmente, uma motivação de tentar automatizar e tentar tornar as coisas versionáveis, né, porque senão você fica numa entropia tão grande que nem atualizar as bibliotecas da tua aplicação, só você vai conseguir aí, você vira passageiro do carro, né, você fica, puta, será que o meu magento velho de guerra, será que o meu wordpress aqui daquele blog lá que eu tenho, será que não pode ser uma porta de entrada pra alguém tomar um acesso e fazer alguma coisa pior, né, então, esse tipo de coisa mostra, né, puta, qual que é uma dor real? Qual que é uma dor real é, puta, eu não quero, eventualmente, colocar o meu negócio a perder, porque eu tô com uma data atualizada e, puta, pra eu manter a data atualizada, eu tenho que automatizar, senão eu não vou conseguir manter, né, então, mostra aí que algumas dessas práticas de engenharia de DevOps, elas, de fato, conectam com preocupações reais de uma empresa que teve sucesso e, por isso, ela é alvo de fraudadores, né, de segurança, então, são recomendações aí que a gente traz pra que, pra manter tudo funcionando bem, produção, estável, seguro, automação do processo de provisionamento, então, utilizar essas coisas, né, de infra como código pra manter tudo bem controlado, né, quais versões que você tem e qual ambiente seu roda cada versão da aplicação, isso é um ponto que a gente recomenda bastante, que acho que casa 100% aí com a tua recomendação, porque elas são a gestão da segurança das dependências, né. Sim, com certeza, nem tem como fazer essas coisas que eu falei sem ter o provisionamento automatizado, né, às vezes eu acabo assumindo algumas coisas como práticas que todo mundo usa, né, tipo, mas tô errado, né, tipo, às vezes não, né, às vezes tem ali gente que ainda tá configurando o servidor na mão, tá subindo a máquina ali, tipo, a máquina física no data center, acessando, configurando as coisas, ah, tem que atualizar a versão, atualizar nas duas máquinas que tem, né, nossa, eu até esqueço que isso existe, né, tipo, esse tipo de prática é extremamente ineficiente, né, acho que ainda bem que, acho que um pouco de containerização força, né, usar o container acaba forçando um pouco você ter isso, né, você ter o seu ambiente ali, pelo menos dentro do container, bem definido, né, e aí se isso estiver dentro de um versionamento de código, é melhor ainda, né, fica perfeito, mas acho que aquela era, né, de entrar lá e dar um apt-get install nginx, apt-get install Apache, acho que isso não tem mais que acontecer, né, de jeito nenhum, nem localmente mesmo a gente faz isso, né, localmente a gente baixa o container ali da que a gente tá desenvolvendo e você não precisa ter o Apache ou o nginx na sua máquina rodando, né, pra desenvolver, né, você vai usar a versão que está sendo usada em produção, né, que é muito melhor ali pra conseguir reproduzir erro, reproduzir problema, né, realmente, tipo, automatizar configuração e tal, acho que é extensão no dia de hoje e até pelo ponto de vista de segurança também, né, tipo, uma coisa que é muito frequente, né, não só a desatualização, né, que gera vulnerabilidade, configuração errada também, né, que é super comum, inclusive entrou como um do top 10 lá da Wasp recentemente, né, configuração cloud errada, porque como tá muito próximo, né, o atrito tá muito baixo pra você subir uma infra aí exposta na internet, a pessoa ali usa ali um wizard tal, ali da Next Next Finish, sobe ali um Elasticsearch totalmente aberto na internet, vê que funciona, começa a plugar na aplicação de produção, começa a usar e em algum momento vai acabar sofrendo alguma coisa, né, algum ataque, alguém vai criptografar os dados todos, ou alguém vai começar a minerar bitcoin ali dentro do servidor dele, então, configuração errada, que não é revisada, né, tipo, acho que um grande ganho também da infra como código é permitir revisão de código antes de botar em produção, né, então a equipe ali toda tá olhando, tá entendendo, poxa, por que você abriu essa porta aqui e tal, ou, ah, eu tô vendo por causa disso, ah, não tem como a gente fazer de um outro jeito, ou fazer, em vez de abrir pra internet, abrir só localmente aqui no, dentro do, da, da VPC, sei lá, né, então acho que, é, putz, automatizar, aprovisionamento, infraestrutura como código, são ferramentas que estão muito próximas de segurança da informação, acho que não tem, é, acho que todo o arsenal, assim, de segurança da informação é tradicional, né, antes de ter infraestrutura como código, fica muito mais simplificado, né, eu lembro na Vindia, no começo da Vindia a gente tinha até algumas automações, mas era tudo, era tudo muito manualmente, muito manual, né, então a gente tinha planilhas de security group, né, com aprovação, tipo, quem que aprovou não a abertura de cada porta, né, é muito manual esse tipo de coisa, né, mas isso sempre se usou, né, isso é transportado da época do, que você controlava o próprio firewall, é, você controlava o seu próprio firewall e tal, você tinha uma planilhinha lá que você falava, ah, fulano que pediu pra abrir, esse aqui é o ticket que ele pediu e tal, e hoje em dia, se sua infra estiver definida, né, como código, seus security groups e tal, você consegue dar um blame ali no código e ver quem que introduziu aquela nova porta, quem que introduziu, quem que aumentou o tamanho da máquina, quem que fez aquelas aprovações, né, do ponto de vista de compliance é perfeito, né, porque você está reproduzindo exatamente aquilo que está acontecendo em produção, né, então está muito mais próximo, né, do que está acontecendo, não está tão, não tem esse fator humano aí no meio de ter que atualizar uma planilha, de ter que fazer outra coisa, de consultar algum outro lugar, de traduzir ou de não atualizar, né, tipo, ah, não, tem que fazer que é rápido aqui, esquece de atualizar aquele outro controle, então tudo que é relacionado à automação agrega muito, né, em segurança, e isso é recente, né, isso é coisa de, dessa última década só, né, não se tinha isso tão difundido, né. O SRI também ajudou um pouquinho, né. Tem um negócio que é interessante, né, de fato, né, tem componente, né, banco no ciclo, por exemplo, cara, tinha uma época que era muito comum você ter, o SRI e o MongoDB, são dois componentes muito populares e que você, espera-se que você feche o acesso para ele na infraestrutura, né, e por padrão não é igual um banco de dados que você faz um acesso a ele com usuários 100, ele espera que você coloque uma camada de infraestrutura protegendo aquilo ali, né, e a Amazon, por exemplo, tem o modelo popular lá do Shared Responsibilities, né, você é obrigado a saber que camadas de segurança, que camadas de proteção você precisa colocar na sua arquitetura para operá-la de forma segura, né, a Amazon vai te entregar a segurança do perímetro, mas o que você vai fazer na sua clara de aplicação vai muito de você, né, e tem uma prática que no SRI é super, começou a ficar super difundida, isso se tornou público, se eu não me engano, em 2005, a primeira vez que apareceu esse conceito, o Google chama isso no SRI de Launch Checklist, que você vê, cara, Launch Checklist é basicamente o seguinte, imagina que você tem um time de produto desenvolvendo alguma coisa, né, e ele vai colocar aquele produto em produção pela primeira vez, né, não tá ali, ou então, de repente, uma mudança de arquitetura, etc e tal, e você vai querer, na maioria dos casos, o time quer que o time de SRI opere aquele produto para ele, o time não quer ser autônomo e lidar com todos os problemas daquilo em produção. O Google aplica, né, e sugere, isso é um capítulo do SRI, que é o Launch Checklist, que ele fala, cara, como que eu preparo a minha aplicação para ser operada em produção? Cara, você tem que fazer, imagina que você vai passar o rojão para alguém. Sim, sim. você tem que instrumentar a tua aplicação, né, para a observabilidade, né, como que eu posso monitorar aquela tua aplicação, como que eu posso saber se tem um incidente, para onde que você manda log, que formato de log eu tenho que procurar, tem uma série de coisas ali, e uma das coisas, né, que é interessante, fica como dica, né, quando o pessoal vai, eventualmente, colocar um novo componente em produção, vamos dizer que você, por exemplo, adorou a versão nova do MongoDB, você quer colocar o MongoDB em produção para fazer algum tipo de consulta lá que você não tinha antes. Hoje em dia, como tem, que o GitHub virou uma rede social super interessante para compartilhamento, se você pesquisar por Launch Checklist mais o nome do componente que você quer colocar em produção, chances grandes de você encontrar pelo menos um esboço, um vector ali, de um Launch Checklist que envolve o que você precisa fazer para preparar o MongoDB e o Launch Checklist para a produção. Isso é bem interessante e, assim, cara, o SRE não é uma leitura para você sentar na rede e ficar lendo ali, é um negócio denso, né, quase você ler e ler a Ilia do Homero, você tem que estar afim realmente de ler aquilo. Só que, na prática, se você sabe, assim, onde procurar referências, né, e você sabe, eventualmente, olha, se você precisar saber como que eu monitoro, como que eu faço logo, onde que eu encontro referência, esse ponto, que eu diria, você vai colocar um negócio novo em produção, não sabe tão bem, cara, procura lá um checklist, vai ter provavelmente 50 informações a mais do que você queria, mas vai ter a informação que você precisa para colocar o seu produto de uma forma bacana, em alta disponibilidade, certinho, né, então, esse é um ponto, né, preparar para a produção, quem vive, né, a vida em produção, acaba tendo uma cicatriz ali que conta, olha, não fiz tal coisa, cara, você sobeu o MongoDB, removeu tudo, fiz nada, né, isso aconteceu várias vezes. Isso é um ponto de preocupação que é bem interessante. Bom, vou deixar os contatos do Wagner aqui nos comentários e na descrição, então vocês podem achá-lo no link de no Twitter e outras redes, e mais uma vez, obrigado, Wagner. Valeu. e aí e aí